Minha gente linda, dia 28 de julho, semana que vem, é conhecido por ser o dia mundial de luta contra as hepatites virais. Essa doença é um problema sério de saúde pública e pode se manifestar de diversas formas na população. Ela é uma infecção que atinge o fígado, causando diversas alterações silenciosamente e em casos graves pode levar até a morte. Aproximadamente mais de um milhão de mortes todos os anos no mundo são causadas por essas hepatites. Porém, minha gente, para saber mais sobre esse assunto, eu e você vamos receber aqui nessa linha da saúde a doutora Marília Nery Mischiati, ela que é hepatologista e gastroenterologista. E a gente quer acolher com muito carinho a doutora Marília. Boa noite, bem-vinda, doutora. Olá, boa noite, Fred. Tudo bem? Que alegria recebê-la, doutora. A alegria estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Doutora, mais de um milhão de pessoas todos os anos sofrem com algum problema do fígado, doutora? Sim, e as hepatites virais, foi como você falou, é uma doença de saúde pública. Então, mundial, não só no Brasil. Por exemplo, a hepatite C são 70 milhões de infectados no mundo e a hepatite B são 300 milhões de infectados no mundo. E a doença é uma doença silenciosa. Então, muitas vezes a pessoa tem a doença e, infelizmente, só vai descobrir quando já está com complicação, com a doença muito avançada, no caso com a cirrose, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, doutora? Vamos, sim. Minha gente linda, a doutora Marília já está aqui no nosso programa Saúde e Fé, nossa salinha da saúde. Doutora, antes talvez de entrar nas hepatites, né, que é as ites famosas aí do nosso fígado, que por isso é hepatos, vamos falar um pouquinho, né, o fígado. Quando a gente fala do fígado, primeiro que é a maior glândula que a gente tem, né, doutora? Qual é as principais funções para recapitular? Ah, porque depois a gente fala das doenças, mas, ou seja, é uma graça, é um dom de Deus, o nosso fígado realmente tem funções fantásticas, doutora. O fígado é maravilhoso, sou suspeita, mas ele é maravilhoso. Então, ele recebe até 25% do débito cardíaco, que é o sangue que vai para o fígado. E isso vem do duodeno, daqui, do intestino. Para quê? Para pegar todas as toxinas que a gente produz através da alimentação e ele metaboliza isso tudo para o sangue ficar limpo e chegar bem nos outros órgãos. Então, ele realmente funciona como uma limpeza, uma máquina de limpeza do corpo. A gente pode dizer que o fígado é uma grande usina que recebe todo o material e ele começa a distribuir, doutora, assim, é uma grande usina. E metabolizar, exato. Ele tira as toxinas do corpo, né? Então, quando às vezes a gente escuta a dieta detox, não precisa, porque o fígado, ele faz tudo o que você precisa. Desde que ele esteja bom, né? Sim. Desde que a gente também esteja cuidando dele, né, doutora? Com certeza. A gente tem que cuidar muito bem dele, evitando medicações que agridem ele, evitando o abuso do álcool, por exemplo, né? Por isso que eu ia perguntar, quais são as principais complicações? Como é que a gente atrapalha o bom desenvolvimento do fígado, doutora? Bem, é importante a gente dizer o que é hepatite, né? Então, tudo que termina em IT na medicina é inflamação. Amidalite, a inflamação da amígdala. Então, a hepatite é a inflamação do fígado. E várias coisas podem dar hepatite. O álcool pode dar uma hepatite, algumas doenças genéticas, a gordura, que hoje em dia é uma pandemia, assim como o Covid, né? A obesidade é uma pandemia. E os vírus também, né? E tem vírus específicos que atacam o fígado especificamente. Eu já vou chegar nos vírus, nas hepatites. Eu ainda estou lá nessa usina maravilhosa chamada o fígado. Ou seja, a doutora já colocou um tema. Por exemplo, quando a pessoa toma remédio demais, olha, cuidado com o teu fígado, álcool demais, cuidado com o teu fígado. Ou seja, por que que prejudica? Porque o químico do remédio vai chegar lá, doutora? Exato. E aí ele agride, na verdade, a célula, né? Ele agride a célula hepática, agride a célula do fígado. Então, dessa forma, o fígado fica inflamado. E aí, muitas vezes, ele consegue resolver o problema, porque ele é ótimo. Mas, eventualmente, se essa inflamação perpetua, ou seja, se o paciente consome o remédio diariamente, ou usa em abuso, ou toma o álcool em abuso, essa inflamação acaba levando a uma cirrose, né? Agora, doutora, vamos esclarecer para quem está em casa, para não assustar, pelo amor de Deus. Tem gente que, eu já tomo, eu tenho um medicamento todo dia, eu tenho que tomar todo dia. Ou seja, tem gente que toma a medicação diária, não é isso que vai... Não é toda medicação, né? Então, normalmente, existem algumas medicações que agridem mais. Por exemplo, os anti-inflamatórios, alguns antibióticos, tá certo? Se você usa por períodos prolongados. Exato. Infelizmente, às vezes... E sem prescrição médica. Isso, e sem prescrição médica. Por isso que tem a prescrição médica, para o paciente ser bem olhado na hora que ele estiver tomando o remédio, né? Mas, algumas vezes, infelizmente, uma dose só da medicação pode levar a uma agressão no fígado muito forte. E aí, por isso que toda a medicação tem que ser prescrita por médico. A gente não deve nunca se automedicar. É verdade. Ah, eu vou fazer o que eu quero, vou tomar o remédio que quiser, vou tomar o álcool que quiser. Afinal de contas, o fígado regenera. É verdade, doutora? Então, o fígado tem, sim, um poder de regeneração, mas isso também tem um limite. Tem uma hora que ele não consegue mais fazer esse processo e ele vai formando pequenas cicatrizes. São pequenas cicatrizes como se fosse uma ferida na pele que deixa uma cicatriz mesmo. E essas cicatrizes cada vez maiores é o que deixa o fígado duro e é isso que a gente chama de cirrose. E aí a pessoa vai fazer, assim, um médico, um hepatologista, pediu, olha, eu quero que você faça um ultrassom abdominal, né? Aí, de repente, vai lá, chega uma palavrinha, esteatose hepática. O que é isso, doutora? Bem, esteatose é quando o médico no ultrassom visualiza gordura no fígado, né? Na maioria das vezes está relacionada com a síndrome metabólica, ou seja, o paciente que é obeso, tem pressão alta, tem diabetes. Sedentário. Sedentário, tem um colesterol alto, tem aquela circunferência abdominal, é importante. Mas, muitas vezes, qualquer doença que agride o fígado pode ser visto a ultrassom como esteatose. Então, por isso que nunca considera esteatose uma besteira, né? Sempre se vier esse diagnóstico pra você, procure o médico pra poder investigar exatamente o que é que está provocando essa gordurinha no fígado. Tá vendo, gente? É a maior glândula que a gente tem, o nosso fígado. Ele, sim, se regenera desde que ele tenha condições pra isso, né? E a gente tá falando, sim, as principais doenças, a hepatite, a gente vai entrar, a gente já tem aí a esteatose. E a cirrose? A cirrose, o que que é? É o último estágio da doença? Exatamente. A cirrose é a consequência de qualquer coisa que inflama o fígado. Uma hepatite viral, uma gordura no fígado pela síndrome metabólica, uma doença genética, tudo que inflama o fígado cronicamente, no final, vai gerar uma cirrose. Quando a gente fala em hepatite, claro, é a inflamação do fígado, mas assim, existe vários tipos de hepatites entrando agora já no tema, doutora? Existe. Então, foi o que eu falei, hepatite é a inflamação do fígado. O que que tá provocando essa inflamação? É isso que a gente, como médico, tem que saber. É o abuso do álcool, você consome muito álcool, que é a causa que as pessoas mais escutam, né? É uma doença genética, é porque você tá com a síndrome metabólica, você tá sedentário, tá com pressão alta, tá com diabetes, mas também pode ser os vírus. E o mês de julho é pra chamar atenção justamente pra essa doença, que é a hepatite viral, que são os vírus das hepatites. E é por isso que o Saúde Fé tá aqui, né? O Rio Vinha em Cores, pra, nesse mês de julho, fazer esse grande alerta, considerando que o dia 28 é o dia mundial de conscientização, de combate aí às hepatites. A doutora falou-se em hepatite viral, né? Vírus. A gente tá, na nossa cabeça, quando a gente fala de vírus, a gente entra em pânico. Já pensa em Covid. Esse vírus também afeta ou não? É desse vírus que estamos falando? Não é desse vírus que a gente tá falando. O Covid pode, sim, dar uma hepatite relacionada a ele. Mas quando a gente fala em hepatite viral, a gente quer o vírus que age diretamente no fígado. E nesse caso, a gente dá o nome e umas letrinhas pra eles, né? Que é hepatite A, B, C, D e E. Ok. Agora, então, esses vírus, como que eles entram? É a nossa alimentação? Como é que ele entrou até lá? Como é que ele chegou no fígado? Cada vírus tem uma maneira de entrar dentro do corpo. Uma porta. Uma porta. Então, por exemplo, o vírus da hepatite A é muito parecido com o vírus da hepatite E. A transmissão é através dos alimentos e da água contaminada. Ok. Então, é muito comum a gente ter esse tipo de infecção na infância. O A e o E. E o E. O E não é tão comum no Brasil. É mais o A mesmo. E aí, é muito comum a gente se infectar através dos alimentos crus, como ostras, né? Em região de praia, ou na água não fervida, num lugar que tem pouco saneamento básico. Se não for, se não for higienizado de forma correta, é uma fonte de transmissão, sim. Pegar uma maçã, de repente, assim, a pessoa tá com fome, dá uma lavadinha rápida, dá uma esfregadinha na água e tá lá comendo uma maçã. Isso pode, pode ter vírus ali, doutora? Pode, pode. Pode sim, pode ter vírus. Daí a importância de higienizar sempre os alimentos. E o Covid trouxe de bom isso, né? Que foi a higienização das mãos, né? Essa conscientização. Essa conscientização de sempre lavar as mãos, né? De lavar os alimentos. Então, isso foi importante. Agora, a hepatite é só viral? Porque a gente sabe que tem, eu já aprendi aqui no Saúde e Fé com vocês médicos, que a gente pode ser contaminado pelo vírus, por bactérias, por fungos, etc. O fígado é só vírus ou pode ser a bactéria também? Não, você pode ter uma lesão por conta de uma bactéria, mas especificamente que age na célula são os vírus. Agora, então, a gente entendeu hepatite A, alimentos, enfim, condições de higiene e as outras. Pronto. Aí a gente vai falar um pouquinho da hepatite A. Esse pronto veio da Bahia, né? Veio da Bahia, é verdade. Um abraço pra Vitória da Conquisa. Tá em peso acompanhando a família, né? A hepatite B e C, na verdade, são justamente os vírus que a gente quer mais chamar a atenção. B e C. Exato. Porque são doenças silenciosas, então as pessoas não têm sintoma no momento que são infectadas e elas vivem com esse vírus e essa lesão vai acontecendo no fígado sem o paciente perceber. Então, muitas vezes o paciente procura o médico achando que é o fígado, mas não é. Às vezes está com gosto amargo na boca, às vezes está achando que a barriga está doendo e fica achando que é o fígado, mas normalmente não é. Normalmente quem dá esses sintomas é o estômago ou o intestino. Ok. Mas talvez justamente nesse momento a gente consiga identificar. Mas qual é a nossa missão? É identificar esses pacientes e isso é muito difícil. É porque o paciente não sente nada, não procura o médico, não faz o teste e infelizmente a gente não faz um diagnóstico precoce. A B e a C, foi o que você perguntou, como é que elas entram dentro do organismo, né? Na maioria das vezes, no caso da B, pode ser transmissão materna, tá certo? Na hora do parto. Daí a importância do pré-natal para a gente identificar a mãe e fazer um tratamento adequado durante a gravidez, né? E também prevenir o bebê na hora que ele nasce, né? Isso não significa assim, ah, então pode ter o risco da transmissão da hepatite B na hora do parto, então não vou fazer parto, vou fazer cesárea. Não tem nada a ver, doutora? Não, não tem. Tem medidas de proteção, né? Pode ser via normal, sim, tá certo? E a transmissão do vírus B também maior é a via sexual, né? Para o vírus C, a gente tem, na verdade, uma transmissão sanguínea. O vírus C é um vírus novo. A gente só identificou ele em 1989. Muito recente. Exato. Então, até 1992, a gente não fazia triagem do vírus nas bolsas de sangue. Então, muita gente que operou, que recebeu sangue antes de 1992, pode ter sido infectado pelo vírus C. Então, por isso que a gente fala que pessoas com mais de 40 anos devem procurar o posto de saúde e fazer o teste rápido, que é gratuito e está disponível no SUS. Ah, então quem tem mais de 40 anos é convidado... Nós estamos falando em rede nacional, doutora, aqui. É? Quem tem mais de 40 anos é convidado a fazer o quê? A fazer o teste rápido para a hepatite C. E tem para a hepatite B também, né? Tá. E faz o teste, vai lá, pega uma amostra de sangue, como é que é? É uma gotinha de sangue no dedo, né? E faz o teste e sai um resultado imediato. Você já sabe que você tem se é positivo ou negativo e é orientado a procurar o médico. E o mais importante saber é que essas doenças têm tratamento. No caso da hepatite C, a gente atinge a cura, 98% dos casos, né? É um tratamento que é tranquilo para o paciente e é disponível pelo SUS. Então, é gratuito também. Nesses hemogramas que vocês médicos pedem para a gente fazer, não sai isso? No hemograma normal, não. Tem que ser um pedido específico para a hepatite B e para a hepatite C. Uau, né? Olha quanta coisa interessante que a gente está aprendendo aqui hoje, querendo falar sobre a hepatite. E você tem pergunta, gente? Quero repetir mais uma vez, o nosso WhatsApp é o 12996343734. Tem um telefone 0300 210 1210. Fique à vontade. Daqui um pouquinho a gente vai abrir os telefones para você ligar, para você participar, viu? Estamos aqui com a doutora Marília Nery Mischiati, nossa hepatologista. Se tem alguém que entende do fígado, está aqui hoje, minha gente. Nosso maior órgão, nossa maior glândula que a gente tem. É uma glândula, né, doutora? É, um órgão, uma glândula. É, produtor. Que maravilha. E é uma usina, uma usina. Agora, como é que ele é em dolor, doutora? A gente não sente, a gente sabe que ele está logo debaixo das costelas, entre o diafragma ali, a gente está ali. Mas ele não sente se a pessoa aperta? Não, ele não tem terminações nervosas, então ele não sente dor. Inclusive, se você tiver um câncer de fígado, dor não é um sintoma, tá certo? A gente não vai assim, olha, eu vou lá num postinho, eu vou lá isso e aquilo. Eu vim fazer um exame do meu fígado, como é que está o meu fígado? Isso é ultrassom que é dado? O que é? Como é que a gente pode saber que tem alguma coisa nele? Então, existem duas maneiras, né? Um é através do exame de sangue, onde a gente vai olhar as enzimas que o fígado produz, tá? E se elas estão elevadas, significa que tem algum problema ocorrendo. É aquilo que a gente vê é TGO, TGA, isso lá. Isso, TGO, TGP, a fosfatase alcalina, a gama GT. Isso deve sim ser só listado no seu exame de rotina, no CHECAP. Ok, ok. Justamente pra ver se tem alguma coisa alterada, né? E a outra forma é através dos exames de imagem, que pode ser um ultrassom, uma tomografia, uma ressonância. Mas o mais comum é o ultrassom, que é o mais acessível, né? Agora, existe um tipo de alimento, doutora, você não come esse tipo de alimento porque esse alimento pode prejudicar o teu fígado, ou não? Não necessariamente, na verdade é o excesso, né? O excesso do carboidrato, o alimento em excesso que prejudica o fígado, né? Mas o fígado, ele é muito bom em metabolizar tudo. Ele produz a glicose, é ele? É o fígado? Ele tem uma capacidade de fazer uma gliconeogênese, que a gente chama, que é uma produção de glicose, mas normalmente ele faz isso quando a gente tem um excesso, né? Aí, porque a glicose é o açúcar, né? Sim, sim, ele é capaz de produzir, sim. Ele é bem especial. Isso é aquilo que a gente necessita. Exato. Por isso, sim, que tem que ter cuidado com os doces, com os outros açúcares, carboidrato, porque estamos dando em excesso, né? Exatamente. Aí, ele faz o contrário. Se a gente dá em excesso, ele acaba fazendo um armazenamento desse açúcar. E isso é que dá, às vezes, em um paciente que tem uma síndrome metabólica, que é obeso, a gordura no fígado. Pode mostrar, pode. Isso aí, doutora. Então, aí é muito legal, né? A gente vê um fígado bonito no início e aí, à medida que ele é agredido, ele vai fazendo aquelas pequenas cicatrizes e aí, no final, o aspecto dele é o aspecto de um fígado cirrótico, né? Praticamente... Você vê como ele fica feio, né? Puxa vida, aí já perde as funções, doutora. Aí perde as funções. Toda aquela usina podia, pode fechar a fábrica que não funciona mais, doutora. É, e aí começa a trazer várias complicações relacionadas à cirrose, né? Que as pessoas têm na mente, né? Água na barriga, alguns tipos de sangramento, confusão mental, né? Então, isso acontece nas fases mais avançadas da doença. A cirrose pode ser alcoólica ou medicamentosa, o excesso de medicamento sem controle, é isso? É, a cirrose, na verdade, é o evento final de qualquer um deles. Pode ser até uma hepatite. Pode ser da hepatite, da própria obesidade, da diabetes, dos vírus, né? E o álcool também é um grande responsável, né? Ok, aí quando chega nesse estágio, o que que se faz, doutora? Bem, infelizmente, esse estágio é um estágio que a gente não consegue voltar atrás, né? Então, nesse momento, a única opção de tratamento para cura é o transplante de fígado. Se não? É, se não, é uma doença que vai evoluir, a gente vai, óbvio, cuidar desse paciente, tentar tratar as complicações, mas é uma doença evolutiva que no final evalui a óbito mesmo. Olha que isso, por isso, gente, esse alerta, vale esse alerta para cada um de nós. Doutora, a gente sabe que hepatite, quando a gente ouve falar em hepatite, pelo menos lá atrás, a pessoa via o aspecto, né, do paciente. Se ele estava com aquele olhar amarelado, enfim, opa, tem hepatite, é o primeiro sintoma, é o branquinho dos olhos, a esclera dos olhos, aí, doutora? Na verdade, não, né? É o que a gente vem comentando aqui, é uma doença sem sintomas. Então, o amarelinho do olho já é quando a doença está avançada. Estamos mostrando na tela para você, ó. Que é o que a gente chama de icterícia, né? Então, esse amarelado já é uma doença grave, tá certo? Uma agressão muito grave no fígado. E não é o habitual. O habitual, na verdade, é o paciente não sentir que está infectado, ou muitas vezes tem um sintoma. Sabe quando você vai no pronto-socorro e o médico fala, é uma virose? É bem isso. Uma dor no corpo, uma diarreia, uma fadiga, um cansaço. É bem inespecífico. Uma amarelidão pode ocorrer, mas são casos mais raros. Esse estágio desse olho amarelado é um estágio que o fígado está pedindo socorro, doutora? É um estágio de sofrimento. De sofrimento importante do fígado. E, nesses casos, a gente tem que acompanhar bem de perto, porque esse paciente pode perder o fígado e precisar de um transplante de urgência. Meu Deus do céu, está vendo? São imagens impactantes, mas realistas. Ou seja, são situações que acontecem quando a gente tem N situações que a gente não cuida, obesidade, colesterol, açúcar, carboidrato, sedentarismo e outras situações. Ele não sente dor. O fígado não sente dor. Não tem aquele botãozinho de alerta. Não. Quando, às vezes, o alerta é tarde demais. É tardio, exatamente. Isso, gente. E você, tem alguma pergunta? Se tem alguma pergunta sobre o fígado, sobre a sua saúde, fique à vontade. Estamos ao vivo, minha gente, com muito carinho. Ô, diretor, já começou a surgir o WhatsApp também, ô, doutora? Então, vamos assim já interagir com esse povo de Deus. Eudes Rodrigues de Itabu, na Bahia. Olha só, Bahia. Obrigado, Eudes. Pergunta do nosso amigo Eudes. Obrigado, Eudes. Fez uma pergunta, doutora. Vai responder, Eudes. É uma pergunta bem específica, né? Então, a colestase, ela é quando existe uma alteração de duas enzimas do fígado, né? Principalmente a fosfatase alcalina e a gama GT. Ela pode ser um sinal, sim, de hepatite, tá? E tem relação com a cirrose. Então, algumas doenças autoimunes, como a colangite biliar primária, são nomes difíceis. Colangite, esclerosante, essas doenças que são autoimunes, podem sim, ao longo do tempo, levar a uma cirrose. Porque como a gente tem falado, a cirrose é o evento final de qualquer coisa que agride o fígado. Seja uma doença autoimune ou um vírus, né? Ô, doutora Marília, muita gente, assim, abusa no final de semana, abusa, né? De algumas situações, enfim. Aí, de repente, vai lá na farmácia e compra, né? Uns tubinhos, né? Uns tubinhos, hepato não sei o que lá, hepato não sei o que lá. E toma aquilo lá, não, eu vou aliviar o meu fígado. É, eu tô aliviando? Não, na verdade, ali você tá aliviando um sintoma gástrico, né? Um azia, uma má digestão, né? Mas o fígado em si, não. Ok. O fígado não tem um remédio específico pra ele, não. Cuidar dele é cuidar da alimentação, é cuidar da saúde, é comer bem, é se alimentar bem, é fazer os métodos preventivos, ou seja, se vacinar contra as doenças que podem machucar ele, né? Evitar o consumo abusivo do álcool, isso que é tratar do fígado, esse é o melhor remédio pro fígado. Todas essas hepatite A, B, C, D e F, G, H e etc, tem vacina pra todas elas? Não, não temos pra todas elas. Então, infelizmente, a gente não tem vacina, por exemplo, pré-hepatite C, que é uma doença super importante, mas a gente tem sim vacina pré-hepatite B e pré-hepatite A também. Entendi, já tem vacina. A vacina hoje em dia da hepatite B a gente recebe quando a gente nasce. Faz parte do cartão vacinal da criança. Ele nasceu, com 12 horas ele já recebe a primeira dose, tá? Mas ela tá disponível, como antigamente a gente não fazia isso, ela tá disponível pra todos os adultos, tá? É só ir no posto de vacinação, levar sua carteira de vacinação que você recebe a vacina pré-hepatite B e se protege de uma doença que pode virar cirrose e também que pode dar câncer de fígado. Doutora, a hepatite, quando a gente fala em hepatite, é uma doença de gente grande ou criança pode ter também? Criança pode ter, né? E infelizmente, justamente por causa daquela transmissão materna pro bebê. E infelizmente são nesses casos que 90% dos casos viram uma doença crônica, né? Porque nós como adultos, quando somos infectados, em mais de 90% dos casos a gente consegue resolver a infecção, certo? Apenas uma pequena porcentagem vai cronificar. Mas são justamente as crianças que têm esse poder menor e realmente desenvolvem a doença crônica ao longo do tempo. Eu já vou fazer a pergunta do Renan, mas assim, o álcool, doutora, assim, o álcool, tem que ter uma quantidade de álcool, não, a pessoa tomou 20 anos, 30 anos, ou seja, ah, mas eu tomo socialmente, é só um finalzinho de semana, ou seja, mas é essa gotinha, 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 ou de repente, não, pra ter uma cirrose, um problema do fígado pelo álcool, você teve que exagerar 30 anos, 40 anos, doutora? É, não necessariamente, inclusive existe um conceito errado de que fala assim, ah, eu não bebo de segunda a sexta, só bebo no sábado e domingo, mas se você consome uma grande quantidade de álcool no sábado e domingo, ele sim pode levar um dano ao fígado importante. Por isso que eu tô perguntando pra você, porque hoje é sexta-feira. É, tem que ter cuidado. O Renan de Igaratá, São Paulo, boa noite Renan, obrigado pela pergunta e pela participação, viu querido? Existe alguma idade em que é mais provável contrair hepatite, né, doutora? É, tudo bem Renan, então vamos lá. Pra o vírus da hepatite A, vai depender qual vírus, né? Pro vírus da hepatite A, é mais comum sim na infância, porque quando a gente come os alimentos, mexe mais, coloca mais a mão na boca, então é uma infecção que a gente normalmente adquire na infância, tá? Já o vírus da hepatite B e C, como tem uma questão de receber transfusão sanguínea, por exemplo, contato sexual, uso de drogas, dividir seringa, então normalmente são vírus que a gente adquire mais na idade adulta, né? E esses vírus ficam alojados lá, o próprio fígado não os elimina? Não, não, eles ficam alojados, né? Não são todos, né? O vírus da hepatite A, ela é uma doença autolimitada, tá certo? Esse vírus a gente consegue eliminar, mas o vírus da hepatite C, eles ficam alojados. O vírus da hepatite C, a gente consegue ter a cura, o vírus da hepatite B, infelizmente não, porque ele se aloja no núcleo da célula do fígado. Fica encapsulado lá e... Exato, e aí ele fica realmente lá. Por exemplo, a gente nunca pode falar em cura para a hepatite B, eventualmente há um controle da doença, mas, por exemplo, se você sofre alguma imunossupressão, ou seja, vai fazer uma quimioterapia por conta de um câncer, ele pode ser reativado. Então é isso que tem que ficar na mente do médico e o paciente sempre seguir uma orientação. Que coisa, né? Como é bom a gente saber das coisas. E olha, o 0302 10 12 10, parece que tá vivo! Olha que maravilha, parece que tá funcionando o telefone, é isso? Tá tocando, e se tá tocando aqui, você tem prioridade absoluta. Alô, boa noite, dona Neide! Boa noite! A paz do Senhor! Que Deus abençoe! Prazer falar com vocês! Um beijo pra senhora. Tá falando da onde, dona Neide? Olha, eu sou uma mulher de 84 anos, que a cada 4 meses, eu me submeto a exames, pra ter uma vida bem cuidada. Poxa, parabéns! E não fazer essa vez o exame, a minha gama JT deu 574. Deu um exame muito alto. E o médico falou, olha Neide, vá fazer dia 28 de julho, um exame do aumento das enzimas hepáticas. Ultrassom do abdômen superior. Pergunto, qual seria esse problema que eu tô tendo no fígado? Muito bem! Aumento das enzimas hepáticas depois. Muito bem, dona Neide, um beijo pra senhora, que Deus abençoe. Fez a pergunta, vai ouvir aí no conforto da sua casinha maravilhosa, a resposta aqui da dona, da doutora Marília, viu doutora? Olá, dona Neide. Então, realmente foi um número bem elevado pra uma gama GT, tá? Mas nós, como médicos, a gente tem que avaliar tudo, tá certo? Se é a gama GT, as outras enzimas do fígado, que é a fosfatase acalina, TGO, TGP. Temos que avaliar também a função do fígado, que a gente vê através dos outros exames, como bilirrubina, INR, albumina, tá certo? Então, são vários exames que a gente olha, não é só um. Mas, de antemão, a gama GT tá elevada e, normalmente, em algumas pessoas que estão acima do peso. Então, tem que ficar de olho nisso também, tá certo? Vai se cuidar. Mas a senhora merece, sim, um acompanhamento, porque essa gama GT tá muito alta e tem que fazer o ultrassom de abdômen, sim, pra gente ver como tá esse fígado, tá? Mas eu não me preocupo com ela, porque ela falou de 4 em 4 meses, ela tá se cuidando, né? É, ela tá se cuidando, ela vai procurar o médico e eu tenho certeza que ela vai chegar a um diagnóstico. Um beijo pra senhora, dona Lili, muitíssimo obrigado. E parece-se que tem outra ligação conosco, 0-300-210-121-10. E o telefone toca, alô, boa noite, dona Dalva! Boa noite, bem? Tudo bem? Melhor agora, Deus abençoe a senhora. Fala de onde, dona Dalva? Aqui de São Paulo, capital. De São Paulo, acompanhando a rede Aparecida de Comunicação e certamente tá acompanhando o programa, tá interessadíssima no tema e tem uma pergunta pra doutora Marília, certo? Exato. Pois não. Eu quero saber da doutora Marília, eu tenho, a minha doença é o fígado alto imune, eu queria, eu só, eu, e ele tem, produz uma gama GT, chegou a mil e pouco. Agora tá em sempre e pouco, eu tomo o remédio em um sacol, mas eu queria saber se isso aí provoca hepatite, que tem cura, ou eu tô a cabida inteira com isso? Muitíssimo obrigado, dona Dalva, que maravilha. Fez uma pergunta? Vai ouvir a resposta aqui da doutora Marília. Oi, dona Dalva. Então, as doenças autoimunes, vou falar um pouquinho do que é uma doença autoimune, tá? Então, a doença autoimune é quando o sistema imunológico da gente, ele tem como se fosse um erro de programação e ele ataca uma célula que não é uma célula que ele deveria atacar. O sistema imune da gente tem que atacar vírus, tem que atacar bactéria, protozoário, verme, mas não tem que atacar as próprias células. Infelizmente, algumas pessoas têm uma desregulação e ele começa a atacar algumas células do nosso próprio corpo. É isso que acontece na doença autoimune. Então, a doença autoimune que você tem, pelo que eu entendi, ataca a célula do fígado. Infelizmente, é uma doença que não tem cura, mas tem controle com medicação. Não foi à toa que sua gama GT saiu de mil para cem. É só você tomar o remédio direitinho, fazer o acompanhamento com o seu médico regular, que você vai evitar grandes complicações, tá certo? Tá vendo? Vida longa para a senhora, dona Dalva e dona Neide, viu? Tá vendo, gente? Elas se animaram a ligar se você também tem uma pergunta. Por favor, não vá dormir essa noite aí com aquela dúvida. Eu poderia ter perguntado, o telefone tá ali, o celular tá na minha frente. Por que não ligou? Por que não perguntou? Aproveita que nós estamos ao vivo aqui. Mais pergunta, ô diretora, pelo WhatsApp aqui, pelo WhatsApp. Vamos aproveitar, as pessoas gostam de participar, gostam de interagir. Estamos ao vivo pra isso mesmo. É o Serviço de Utilidade Pública, aqui na Rede Aparecida de Comunicação. A Thaís Nó, brigadinha Itaim, Paulista, São Paulo. Obrigado, Thaís, Deus te abençoe. Minha mãe está com cirrose, mas ela não teve hepatite. Como é o tratamento? Eu posso ter cirrose sem ter hepatite? E aí, como é que a gente pode ajudar a mãe da Thaís, doutora? Então, eu acho que é o entendimento de hepatite, né? Muitas vezes a pessoa acha que hepatite é relacionada ao vírus, né? Então, quando fala hepatite, a pessoa automaticamente associa ao vírus. Mas, na verdade, qualquer inflamação do fígado, a gente chama de hepatite. E é isso que leva a cirrose. Então, o que levou a sua mãe ter cirrose, eu não vou saber dizer agora, mas pode ser tudo aquilo que a gente vem conversando. Pode ser o excesso de peso, uma diabetes, o abuso do álcool, uma doença autoimune, igual a da dona Dalva, tá certo? Mas, uma vez estabelecida a cirrose, é como se fosse uma nova doença. E aí, o tratamento é para a gente prevenir complicações, né? Então, prevenir que tenha água na barriga, prevenir que o paciente sangre, prevenir que o paciente fique confuso, mas o tratamento específico da cirrose só tem um, e é transplante hepático. Agora, doutor, deixa eu fazer uma pergunta, assim, séria, acho que eu vou deixar a doutora, assim, na parede. Uma vez que se instalou o processo de cirrose, está no início, eu posso reverter com o tratamento, fazendo a coisa certa, doutora, ou uma vez que começou, começou e vai embora? Bem, então, o que acontece? Para ir até cirrose, vão ter graus, né? Certo. Vão ter graus de cicatrizes, até que a gente, normalmente, gradua de 1 a 4. Se a gente consegue detectar esse paciente até uma fase 3, e a gente, vamos supor, é uma infecção pelo vírus da hepatite C, e a gente faz o tratamento, a gente consegue reverter. Mas, uma vez estabelecido a cirrose mesmo, que é o grau 4 de fibrose, que é o grau 4 de cicatriz, infelizmente, esse processo não volta mais atrás. Mas, o que a gente vê é que a gente, tratando a causa, por exemplo, o paciente que bebe muito, para de beber, estaciona a doença. E aí, o paciente vive muitos anos e vive bem, mas continua tendo um risco, por exemplo, elevado de câncer de fígado. Então, não pode deixar de ir no médico. Tem que continuar indo no médico para o médico, realmente fazer o check-up de forma adequada, a prevenção de forma adequada e evitar uma complicação mais grave. É, o grande problema disso tudo, gente, é que a gente não vê o que está lá dentro, o que está acontecendo lá dentro. Não vê e não entende muito. Por isso, esses programas, para nos alertar, para a gente se cuidar um pouquinho mais, viu, gente. Doutora, vamos recapitular um pouquinho, então, ou seja, as principais funções do fígado e por que a gente deixa o fígado doente, doutora. Para quem está chegando agora, poxa, o assunto me interessa, então, para ter esse gostinho de que a gente está recapitulando, então, com a doutora Marília. Bem, a principal função do fígado é realmente metabolizar todas as toxinas que a gente produz, né? Então, ele é o grande, foi o que você falou, a grande usina, é uma fábrica, ele limpa o organismo, né? Ele faz a detoxicação do organismo, né? Mas ele fica doente. Ele é o grande detox do organismo. Mas ele fica doente e uma doença é a hepatite. E a hepatite é a inflamação do fígado, né? E a gente hoje está focando na hepatite que é causada pelos vírus, né? Quando ele é agredido por um vírus, né? Que o vírus tipo A é quando vem do alimento, etc. Exato, e o vírus B e C normalmente é por transfusão sanguínea, divisão de agulhas, sexual, transmissão sexual, né? E tudo vai parar lá. É importante mencionar também que algumas outras fontes de contaminação, né? Por exemplo, a gente deve evitar, dividir, como é que se diz? Faltou a palavra. Produtos? Produtos de higiene. Então, por exemplo, não dividir a escova de dente. Se você faz a unha, tenha o seu próprio kit de alicate, porque tudo isso pode provocar pequenos sangramentos e ser uma fonte de transmissão. Que maravilha, né? Custou, mas saiu, né? Maravilha. Ih, o 0300 está funcionando, minha gente. Acordou de novo e quando você liga, você tem prioridade absoluta. Alô, boa noite. Alô? Ô, diretora. Opa, agora sim. Boa noite, com quem eu falo? Alinita. E a senhora fala de onde, querida? O Biratã Paraná. O Biratã Paraná, seja muito, muito, muito bem-vinda, viu? Deus abençoe. E a senhora está acompanhando aí no Paraná o Saúde e Fé. O tema lhe interessou demais. Eu acompanhei a TV sempre, a parecida. Ah, que maravilha. E tem alguma pergunta para a doutora Marília, querida? Sim, Freire, eu tenho. É porque o meu esposo, ele era casioneiro. Uma vez ele foi de azar, enchantou o filho alfado e passou muito mal. Depois desse dia, nunca mais ele pensou. E daí ele trabalhou seis meses doente, eu mandava ele se tratar e ele se pintava doente, porque estava com estresse. Daí, quando eu fui se tratar, começou a tratar de três meses, ele faleceu. Entendi. Eu já até lhe dava a doutora, que está aqui, que provoca assim, de desunir o filho, porque como ele mora, ele ficou em torno de que é dado de filho. Se provoca? Eu não entendi o filho. Pode acontecer, está aqui, viu? Mas provoca o quê? A gente não entendeu. Se hepatite provoca o quê, querida? Eu não consegui identificar se hepatite... Desmancha o filho. Ah, desmancha? Posso vomitar, sem dar. Isso se pode fragmentar. Obrigado, linda. Que Deus abençoe. Muitíssimo obrigado. Fez a pergunta, né? E aí a senhora é convidada para escutar a resposta aí no conforto da sua casa, viu? Que Deus abençoe. Participe sempre, viu? Olá, tudo bem? Então, na verdade, a doença não fragmenta o fígado, mas ela machuca bastante e o fígado até reduz de tamanho, perde a sua função, não consegue fazer o que ele está predestinado a fazer, que é fazer a limpeza das toxinas, produzir, por exemplo, o açúcar, fazer a parte da função metabólica dele. Então, mas necessariamente não fragmenta, ele machuca bastante. Se a gente não identifica e não melhora essa inflamação ao longo do tempo, ela pode levar a cirrose, e aí na cirrose o fígado diminui de tamanho e isso é que provoca as grandes consequências da cirrose. Ô, doutora Marília, a gente sabe, por exemplo, existem máquinas para fazer diálise, hemodiálise, etc. Existe uma máquina, caso o fígado não esteja funcionando, a pessoa fica lá conectada para fazer o trabalho que o fígado faz ou não tem isso? Existe, existe essa máquina, a gente chama até ela de Mars, mas ela não tem uma função assim tão boa quanto a diálise. Ela, na verdade, funciona como uma máquina de ponte para o transplante. A grande, quando o fígado realmente falha, a única solução realmente é o transplante de fígado. E daí a importância de você conversar com sua família se você quiser ser doador. É importante você dizer, porque no final quem decide é a família do paciente. Então é importante, se você quer ser doador, se você quer doar o fígado, você informar o seu familiar, deixar claro que você quer ser um doador, para que se um dia acontecer, você possa beneficiar milhões de pessoas, né? Agora, ô doutora, assim, para ser um doador tem que ter a compatibilidade ou não? Tem que ter, a gente, óbvio, faz os testes de sangue, de imunidade, tem que ter compatibilidade. Agora, uma vez transplantado, o organismo já absorve, o fígado já começa ou também tem um acompanhamento aí? Pode ter rejeição, por exemplo? Pode, pode ter rejeição. Uma vez transplantado também não significa que volta à vida normal. Melhora muito a sua qualidade de vida, você tem uma vida quase normal, mas tem que continuar o acompanhamento médico aí para o resto da vida. E não voltar aos vícios do passado. Com certeza, né? Isso é a regra número um, viu? Mais pergunta, diretora, pelo WhatsApp aqui, pelo nosso 996343734, é a Josaine Tosta. Obrigado, Josaine, que Deus te abençoe, viu, querida? Eu tenho gordura no fígado, esteatose hepática, e sinto dores abdominais muito fortes, fiz exames e deu paniculite. Essa doença tem alguma relação com o fígado e com a hepatite? Pergunta a nossa amiga Josaine, doutora. Não, na verdade não, né? A gordura no fígado, ela sim pode estar relacionada com o aumento da gordura também visceral. E a paniculite nada mais é do que a inflamação dessa gordura. Então, lembra o que a gente falou, tudo que termina em IT na medicina é inflamação. Então, ela tem uma relação no sentido de um contexto geral da doença. Tem gordura no fígado e tem gordura também na parte abdominal e está inflamado, mas não chega a ser uma hepatite, né? Não tem relação. O corpo inteiro está com toxina, na verdade. Inflamado, é. A valquíria de Caçapava, bem pertinho de nós. Boa noite, dona valquíria, que Deus abençoe, viu? O popular chá de picão realmente é bom para eliminar as bilirubinas que causam a ecterícia? Aliás, aproveitasse a pergunta da valquíria, a gente ouve tanto, assim, esses complementos, essas pastilhas, esses chás. Eu gostaria de uma orientação da doutora, aproveitando a pergunta da valquíria. Não, na verdade, para nós que somos hepatologistas, cuidamos do fígado, a gente tem até um pouquinho de medo dos chás, porque a gente sabe que os chás podem, sim, levar uma agressão no fígado, né? Então, hoje em dia, as pessoas, às vezes, têm usado chá para emagrecer, têm substituído a água por chá, então, às vezes, usam dois litros de chá, como chá verde, isso pode levar a uma lesão no fígado importante. Não tem nada que limpe o fígado, o fígado, ele é autossuficiente, ele é autossuficiente, ele que é responsável por limpar, né? Então, reforçando, o que você pode fazer pela saúde do seu fígado? É ter uma alimentação saudável, beber água, evitar os abusos do álcool, das medicações, né? Fazer exercício físico, é isso que vai deixar o seu fígado bom. Tá vendo essa resposta na lata, né? A Maria Nessi, obrigado, Maria Nessi, mostrou a fotinho, mas não disse a cidade, que pena, a gente quer mostrar também a sua cidade, viu? Quem tem colesterol alto está mais propício a ter hepatite? Pergunta a Maria Nessi. Na verdade, é num contexto geral da doença que a gente chama de síndrome metabólica. Então, quem tem um colesterol alto, principalmente triglicérides alto, normalmente tem pressão alta, tem a circunferência abdominal aumentada, tem uma diabetes. E aí, a gordura no fígado está relacionada, sim, com a inflamação provocada por todo esse contexto metabólico, né? É uma cadeia, na verdade, é uma cadeia, assim, de situações que vão fazendo com que a pessoa vá se intoxicando cada vez mais, inflamando o seu organismo como um todo, viu? A Maria Socorro Batista de Teresina, no Piauí. Obrigado, Ana Maria Socorro, Deus abençoe a senhora. O programa está maravilhoso. Obrigado, de coração. É isso que a gente quer, levar informação, qualidade de vida, orientação. Gostaria de saber qual alimentação adequada para não agredir mais o fígado? Pergunta a nossa amiga Maria do Socorro, doutora. Oi, Ana Maria do Socorro. Então, o que é importante a gente saber é que, na verdade, é uma alimentação equilibrada, né? É evitar os excessos, o excesso de carboidrato, o excesso de fritura, o excesso de gordura. Se você mantiver uma alimentação equilibrada, se você beber água, se hidratar bem, evitar os abusos, né? O abuso do álcool, seu fígado vai ficar muito bem. Mas não existe uma alimentação específica que vai melhorar ou piorar o seu fígado. Fígado e bile, tem relação? É um casamento aí? Como é que é? Então, a bile, ela é produzida, na verdade, no fígado, né? Ela que produz a bile, ela é amazenada na vesícula biliar. E ela é produzida no momento da digestão. Então, a gente pode ver até aqui, né? A vesícula, ela está bem conectada com o fígado. E aqui, na verdade, vem um canalzinho que a gente chama de colédor, que vai desembocar no dual deno, onde está o alimento. Quando o alimento cai aqui, tem uma estimulação para poder a gente produzir a bile, para ajudar na digestão, principalmente de gorduras. Olha que maravilha, gente. Gente, esse é o tema que a gente trouxe para você hoje, né? Então, doutor, eu sei que a senhora vai reforçar, mas eu gostei. Hoje é sexta-feira, está chegando o dia mundial de combate, prevenção, de conscientização aí dos problemas do fígado, principalmente as hepatites, enfim, que são as inflamações do fígado. Então, para quem está em casa, está chegando o final de semana, olha, você, aumente o volume da televisão agora, porque se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje. Então, qual é o recado, a mensagem para a gente anotar e, a partir de hoje, tomar vergonha na cara e começar a fazer, doutora? Bem, eu acho que o mais importante do tema do Júlio Amarelo, né? É saber que as doenças do fígado não dão sintomas, então você pode ter a doença do fígado e não saber e que você deve sim procurar a UBS mais próxima de casa, fazer o teste rápido que está disponível, certo? É o 0800 lá. Exato, e se você quiser saber qual é o lugar mais perto de casa, a gente tem o 0800. Está aqui na minha mão, gente, 0800-8828-222, está na tela para você copiar. Então, esse 0800 vai fazer o quê? É, o 0800 você liga para saber qual o local mais perto de sua casa que você pode fazer o teste. É uma ação da Sociedade Brasileira de Epatologia, para a gente justamente detectar esses pacientes, fazer um tratamento precoce e evitar complicações graves como a cirrose e o câncer de fígado. Oh, que maravilha, gente. Tivemos o prazer de conversar com a doutora Marília Nery Mischiati, ela é hepatologista e gastroenterologista. Quem quiser entrar em contato, gente, além do 0800, assim, que é esse telefone que é comum para todos, mas pode segui-la no Instagram, gente. Lá ela também responde, ela posta vídeos, ela tira dúvidas, arroba DRA Marília Nery Mischiati. Está na tela, exatamente para você copiar com muito carinho. DRA Marília Nery Mischiati.